POKÉMON Anunciado para novembro de 2022, Pokémon Scarlet and Violet Passwitch é o próximo grande lançamento de Pokémon. Uma nova aventura com novas caras, novos Pokémons e um mapa inspirado na geografia e fauna da Península Ibérica. Um sonho tornado realidade para qualquer Pokéfantuga. Segundo os produtores, Scarlet e Violet será o primeiro jogo da série com um open world realmente aberto, onde podemos caminhar e explorar livremente em qualquer direção, sem estarmos limitados aos eventos da narrativa. Ao contrário do que acontecia no passado, quando ficávamos encalhados por não conseguir determinado crachar de ginásio. Estão previstas as mesmas mecânicas de gameplay, introduzidas em Pokémon Legend Arceus, entretanto já confirmadas pelo lançamento do trailer oficial. Outra das novidades é o modo multiplayer cooperativo até 4 pessoas. Antigamente singido apenas a batalhas, vamos agora poder partilhar a mesma sessão de jogo, enquanto exploramos e apanhamos Pokémons. Já se conhecem os 3 starters desde o início do ano, Sprigatito, o Gatinho de Erva, Fuecoco, o Crocodilo de Fogo e Quexley, o Pato de Água. Já se conhecem pelo menos 72 Pokémons que vão estar presentes nesta nova versão de Scarlet e Violet, com especial destaque para os novos, os da 9ª geração, que estão a fazer sucesso nas redes sociais. Pommy, o rato elétrico super fofo que anda a 4 patas, Lechonk, um Pokémon leitão de poder normal e Smolive, um Pokémon azeitona. Até agora é um check gigante, para quem tinha dúvidas se haveriam referências tugas. Em 2016, quando visitaram a Comic Con Portugal, Shigaru Omori, diretor da Game Freak acompanhado de Junichi Masuda, o agora CCO do The Pokémon Company, em entrevista à revista Sabed, elogiaram o design do Galo de Parcelos e sugeriram que daria um bom Pokémon voador. Isto em 2016, longe de sonharmos que haveria um jogo Pokémon que usaria a Península Ibérica como inspiração. A acontecer? Consegue imaginar um Pokémon baseado no Galo de Barcelos, Barcelor usa ataque rápido, e a ser dope. Mas, oficialmente falando, foram entretanto revelados os dois lendários, os principais Pokémons que vão ser a capa do jogo, o que parece ser um rétil ou um dinossauro, Coraidon, que constará na capa Scarlet, e uma espécie de dragão robótico, Miraidon, que estará na capa do Violet. A narrativa parece assentar numa ideia de passado e futuro, sendo que Korai, em japonês, significa tradição, e Mirai, futuro, bem condizente com o character design. Pela primeira vez haverão dois professores, quem escolher a versão Scarlet vai conhecer Sada, uma professora com uma espécie de vestimenta das cavernas, quem escolher a versão Violet será acompanhado pelo professor Turo, um bonitão saído do trono, fundamentando ainda mais a ideia de passado e futuro. Sada, aparentemente inspirado na palavra latina passada, e Turo, futuro. Sem dados confirmados, especula-se que as aventuras possam ser passadas em timelines diferentes, que seria uma grande inovação nos jogos Pokémon, que as viagens no tempo será o tema central abordado, como já foi em Pokémon Legend Arceus. Há quem fale em multiverso, que o jogo possa ser passado em dimensões diferentes, e há quem vá mais longe e diga que a aventura é baseada em corridas de MotoGP. Há uma espécie de pit stops espalhados pelo jogo, publicidade a pneus, bandeiras alusivas a corridas, e aparentemente Coraidon e Miraidon transformar-se-ão em motas. É rebuscado, mas já vi coisas mais estranhas em Pokémon. Existem dois símbolos que acompanham cada lendário, um citrino que parece uma laranja para Coraidon, e um cacho de uvas para Miraidon. A laranja é tradicionalmente o principal fruto em Espanha, que até inspirou o naranjito no Mundial de Futebol de 82 em Espanha, e o cacho de uvas podemos facilmente associar à produção vinícola em Portugal, mais especificamente ao vinho do Porto. E Miraidon é um dragão, mas até agora é só especulação, ainda é cedo para tirar conclusões, o que para já está confirmado, é Nemuna, a nossa rival, barra Blue, barra Silver, barra Gary Oak, barra You Know, apresentada como uma miúda com boas energias, que adora batalhas Pokémon. Em princípio este será o jogo que vai ultrapassar a marca dos mil Pokémons, registados na Pokédex, muito longe dos tempos do Pokérap, quando se havia uns 150 de core e salteado. A música do trailer foi composta por Toby Fox, criador de Undertale, que já confirmou publicamente no Twitter a collab, e que diz ser uma honra voltar a trabalhar com a Game Freak. Por hoje é tudo, entusiasmados com Pokémon, Scarlet e Violet, qual é aquela referência Tuga que não vai poder faltar? Curtiram o Barcelor? Quer ler os vossos comentários? O meu nome é Retro G, e vou estar por aqui a trazer mais conteúdos como este. Subscrevam! Subscrevam!